Olá, eu sou Gustavo Tafuri, professor de Percussão do projeto Educando com Música e Cidadania e hoje eu vim falar de rulo de seis notas. Como que a gente vai tocar esse rulo? Uma nota com a mão direita, duas com a esquerda, duas com a direita e uma com a esquerda. Então como que a gente vai fazer o exercício? Três rulos de seis com a mão direita e finaliza com a mão direita. Três rulos de seis com a mão esquerda e finaliza com a mão esquerda. Repete essa sequência duas vezes, como no vídeo que eu vou deixar para vocês aqui. E essa foi a aula de rulo de seis. Lembrando que a partitura está na descrição do vídeo. Obrigado e até a próxima!